Tira uma foto da Luzinha do Dorival, da Luzinha do Dorival. Na verdade isso é uma máquina. Aí Ademar, tira uma foto da Luzinha do... É um combate, é um combate do... Olha lá, aí tem outro, ó. Esse é esse de Luzinha também? Quem que vai ser enxugue, hein? Por que que o dele tem Luzinha vermelha, só não tem? Ah, ele é mais também de Luzinha. Será que vai falar, hein? Ué, mas não é? Não, aqui, ó. Esse é o prêmio. Esse é um documentário a respeito da bateria do Dorival. Não, a bateria do celular do Dorival. Ah, tá. A bateria do Dorival tá esclarecendo. Essa já acabou faz tempo. Não, 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 não. Tô brincando. Vou pegar esse celularzinho aí. Todo mundo tem esse celularzinho. Tudo com luzinha? É, eles tão dando... Aquela ali é o Lofote, meu. Olha o Lofote mostrar o meu. Esse é o Lofote também. Fiquei com vergonha do meu agora. Ah, eu soube igual. Eu ganhei a Motorola também. Olha os pobres, olha os pobres. Olha a Motorola, ó. Aí, ó. Olha. Viu? Você já sabe quem você vai contratar pra fazer a primeira visita. Rapaz, eu fui falar 9 e 1 a 2 e agora tem 3. Ô, Marcelo, tem luzinha também, Marcelo? É na vermelha, né? Ô, Marcelo, vê isso aí, meu. Tem loja. Né, Marcelo? O pessoal é de pobre. Ô, Marcelo. O senhor, o contrário. Fala, vamos ver. Mais usar, mais usar. Mais usar, mais usar. Aí, tia, acende a luzinha também, vamos ver. A maioria do que você coloca lá no YouTube dessa máquina? É mesmo? É porque isso aqui é rápido? É tão rápido que acende e não apaga e nunca mais. Como é que é? Presta atenção. Você não pode abrir a boca. Tem um sensor? É que nem maquininha do dentista. Você abre a boca assim. Eu não compro produto pirata. Ei, eu não compro produto pirata. Eu só vendo. Ó, Ademargo. Ademargo, você quer abrir? Você quer abrir? A chavinha tá na parede. Ah, gente, só o que quiser não. E agora está na porta? Não, mas tem uma máquina pra eu tirar a boca com a família. Não, não. Não brinca. Você não chegou na geração de máquina digital? Não. Segundo, se for do Orival, é que ele comprou. Hoje a gente não joga muito de máquina. Pagou a luz, Orival. Marcelo. Pagou a luz. Ó, querem comprar o celular de vocês. Tá bom isso. Por que a luzinha tá verde agora, Orival? Tá verde? Isso é bom, hein? Isso é bom, né? Isso é bom. Ah, ele coloca ele lá. Tá verde? Tá verde? Tá. Não. Eu sou daltônico. Pra mim tá amarelo. Não, porque é verde. Tá verde bem clarinho, né? Coxa branca. Por que que é esse verde? Ô, você tá em mim, bora? Não, não, não. Não, não. O que que é isso? O que que é isso, Michele? Michele? O que é isso? O que é isso, Michele? O que é isso? Michele, para. Senta aí, Michele. Eu tô comendo. A Rosângela falou pra levar o copo. A Rosângela falou pra levar o copo. A Rosângela falou pra levar o copo.